Música Vamos lá, Strava, vocês entram no Strava, busca aí por um atleta, por exemplo, tá? Então busquei Vitor Koretsky, aí eu entrei nessa prova aqui, do dia 28 de fevereiro, quando você entra na prova, aparece aqui embaixo todas as pessoas que fizeram, você clica para ver quem são os outros atletas, e aí você pode vir selecionando, quem que eu quero ver? Pô, quero ver os dados do Anders Sink, quero ver do Fini, do Simon, Thomas Lietcher, do Daskalou, você pode selecionar o atleta que você quer ver. Eu já selecionei nesse grupo, alguns que dão uma boa amostra para a gente, tá? De dados, eu tenho os dados aqui do Vitor Koretsky, vou passar aba a aba, tá? Aí vocês fiquem atentos nessa parte aqui, que vocês vão poder ver quem é o atleta que eu estou falando, ok? Então, Vitor Koretsky, aqui, Thomas Lietcher, Sebastian Fini, o Simon Anderassen e o Anders Sink, tá? Eles estão, vocês não veem a minha aba, tá? Porque eu tiro para, enfim, quando eu vou gravar outros vídeos, manter sempre a privacidade dos dados. Mas, essa aqui, Vitor Koretsky, eles estão em ordem, tá? O Vitor Koretsky foi o primeiro, Thomas Lietcher foi o segundo, o Fini foi nono, se não me engano, vamos ver aqui no resultado da UCI. Então, Sebastian Fini, cadê o Fini? Aqui, nono, tá? O Anderassen foi décimo quinto e o Sink foi décimo oitavo. Então, acho que é uma amostra bem interessante, a gente pega os dois primeiros, pega um ali no meio do pelotão e dois que ficaram um pouquinho mais para trás, mas ainda dentro do top 20, beleza? Essa aqui é a página principal, né, que vocês veem. Se vocês observarem, aqui tem um botãozinho diferente e essa é a primeira, falando especificamente aqui dos recursos do Strava, isso aqui é uma extensão do Google Chrome, tá? Tá aqui, chama Elevate for Strava, tá? Então, se vocês procurarem por esse nome, Elevate for Strava, vocês vão ver essa extensão do Google Chrome. Eles estão trabalhando num novo aplicativo agora também, tem uma extensão, provavelmente vai virar um software aí para o Windows, eu ainda não vi as atualizações, mas vocês podem entrar e baixar essa extensão para o Google Chrome. E aí, o que é interessante dessa extensão? Quando eu abro ela, eu tenho uma análise bem mais, bem mais não, vou colocar assim, diferente daquela que o Strava me dá, tá? Então, eu tenho aqui frequência cardíaca por zona, análise de velocidade, né, de acordo com os parâmetros definidos aqui do lado, tem análise de potência por zona e aí tem a especificação de quanto de potência em cada zona, tem algumas observações sobre esses dados, mas vamos deixar para falar isso mais para frente quando a gente for olhar. A análise da curva de potência do atleta, isso é interessante demais acompanhar durante as provas. Cadência, a parte de subida, então, quanto tempo você ficou subindo, quanto tempo descendo, aonde que foi a maior distribuição, muito importante analisar isso, speed, né, speed é velocidade, tá? Então, essas zonas de velocidade aqui, quanto tempo ficou em cada uma das velocidades. Esse aqui, no Strava, vocês vão ver como van, né, eu sempre comento do van para vocês, a velocidade de ascensão vertical, tá? Então, aqui ele tem essa velocidade de ascensão vertical e também dá muitos insights interessantes para a gente, beleza? Bom, mas começando por essa página principal do Strava, além da gente ter todos os segmentos e tal, que está todo mundo acostumado e é bastante falado, alardeado aí, mas no XCO a gente tem muitos segmentos curtos, já, cara, descartem segmentos curtos, segmentos com 40 segundos, 30 segundos, tem muito erro, então, é melhor nem usar muito como referência, porque dá muito erro, tá? Aqui a gente já tem alguns dados. Alguns dados bem interessantes e eu acho que, assim, o mais importante, que é o que estava escrito lá na primeira frase, tá? Que nem sempre quem tem a maior velocidade média ganha, mas quem ganha sempre tem a maior velocidade média. Então, vamos ver se isso é verdade, tá? Eu estou afirmando isso, vamos ver se é verdade. Aqui embaixo a gente tem velocidade média, deixa eu ver se aparece na tela. Aparece, tá? Então, aqui, ó, nessa parte de baixo vocês vão ver a velocidade média, tá? Dos atletas. Koretsky 22.8, Thomas Leitcher 22.6. Eles chegaram praticamente juntos, só que se vocês olharem aqui, o Koretsky, ele tem 31.82 de distância e o Leitcher tem 31.380. Então, provavelmente o Koretsky andou um pouquinho a mais ali depois que chegou, antes de pausar o aparelho dele. Vocês podem ver isso pelo tempo também, porque se ele tivesse feito esse tempo, ele não teria ganhado, quem teria ganhado teria sido o Leitcher, tá? Mas vamos ver. Vitor Koretsky 22.8, Thomas Leitcher 22.6, Sebastian Fini 22.4, o Andreasen 22 km por hora e o Sink com 21.6. Ou seja, velocidade média, com certeza, o campeão tem a velocidade média mais alta. O que eu sempre falo com vocês, ah, mas fica olhando muito pra potência, ah, porque eu quero ter mais potência no FTP, ah, porque meu FTP é tanto, ah, porque não sei o que, cara, meu, desculpa a palavra, mas assim, foda-se, você pode ter o maior FTP do mundo, né? Teve, eu vou até contando um caso, tem mais ou menos uns 5 anos, 5 ou 6 anos, foi em Araxá, então praticamente quase 5, 6 anos. Eu me lembro de ter visto um atleta da Elite postando que, nossa, muito bom, bati vários recordes pessoais durante a prova. E quem tá comigo há mais tempo, pode ser que se lembre. Então assim, o atleta postou que bateu vários recordes pessoais na prova, tava super feliz, ficou olhando pra potência, falando, um post de aqueles textos gigantes, e eu li tudo. Aí eu peguei e falei, caramba, deve ter melhorado muito então, né? Já que bateu vários recordes pessoais na prova. E aí quando você olha, o referido atleta tava batendo todos os seus recordes pessoais como nunca bateu, e tava andando pra trás como sempre andou, sabe? Não tava melhorando. E aí eu via vários atletas, inclusive alguns atletas que eu tava trabalhando, que, cara, não estavam melhorando tanto os seus recordes pessoais de potência, mas estavam conseguindo avançar cada vez mais na classificação geral, tá? Que no fim das contas é o que importa. Performance não é o quão forte você é. Performance é o quanto você consegue entregar, o quão eficiente você é, o quão rápido você consegue ser, tá? Porque no fim das contas, quem determina o campeão é a velocidade média mais alta, tá? Então, vamos lá. Nossa, 22 minutos, eu falo pra caramba. Desculpa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto